Olá galera, eu vou divulgar daqui Tão usando que eu tenho as cards aqui pra mostrar pra vocês Ó Essa daqui é de Minecraft É do Minecraft Olha aqui, essa daqui é do esqueleto De um coração de um vídeo Essa daqui é de um card Essa daqui é de um panda Quer dizer, né? Vocês tão vendo? Essa daqui é de uma É de uma galinha Eu sei lá, é uma caverna Uma galinha, eu acho Espera gente, eu vou abaixar o sol Gente, tem uma casinha aqui que tá Três vezes repetida Espera aí gente, que eu vou abaixar o sol Pronto gente, abaixei Olha o que vocês tão vendo Olha, vou deixar bem Olha Essa casa aqui ó Desperta, ao contrário Se vocês quiserem ver Olha aqui Atrás é sempre assim ó Espera gente, eu tô mostrando uma escada aqui Uh, de novo essa casinha aqui Agora veio uma coisa da hora Agora veio uma coisa da hora Uma coisa Que você não pode olhar pra ele no Minecraft Não Senão ele te persegue A gente mata É Enderman Tem outra Enderman aqui Espera Esqueleton aqui Eu já mostrei Olha, uma bruxa E só Ou não, espera Deixa eu ver se tem mais É só essa Só mesmo Tirar essas cartas daqui Não Deixa eu ver Aqui é o mesmo lugar É onde tem Muitos brinquedos Que eu tenho aqui Eu vou me assinar E aí no Minecraft Gente, eu vou fazendo Modo História aqui O Iron Bread Cês já Cês já ouviram me falar nisso Que eu já sei Que eu já fiz um vídeo Que se chama Iron Bread Que se jogou aqui mesmo Se você não tiver Assistido Assiste lá Meu canal Bugugado Ai gente Se eu não tivesse Ou não Tivesse a vida Se eu não tivesse Esse daqui Aderência Ou aderência Aderência Seria muito mais fácil Subir no teto É sério É sério gente Eu já subi no teto Gente bugou Eu tô debaixo da cama Gente Cês viram Não é bugou Eu fui abaixo da cama Como isso? Como isso? Como? Gente cês tão vendo Na face Meu reflexo no vidro No vidro né Ó A gente espera um pouco Que eu vou aumentar Do nada Do nada Ficou sem sol Uh Fui lançado Por um quadro Eu não sei onde eu vou Eu vou Mas Né Parece que Não tem jeito De Para me Entorrar Minha Torrada Aqui Eu acho que Não tem jeito Como vai ter um jeito? Não tem um jeito Será que tem Alguma coisa? Será que tem alguma coisa pra mim? Fazer alguma coisa? Será? Será que eu quero fazer alguma coisa? Vamos lá. Uou! Vocês viram isso? Fica me lançando esse negócio aqui, esse pão, essa torrada. Espera aí, gente. Ele é um gabo? Gente, espera aí um instantinho. Eu vou falar com o amigo do meu irmão aqui. E aí, Guilherme, só tava falando com o amigo do meu irmão. Se lembra? Meu Deus! Tô com curativo! Tô com... Uma torrada precisou de curativo agora? Gente! Como as... Ah, tá, acabou o tempo. Ou... Não sei, eu não vi nada. Não vi nada. Vamos lá, galera. Gente! Gente, sim, 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 sim! Aquilo dá sorte! Eu vou mostrar pro meu irmão. Gustavo! É esse negócio que eu peguei... É esse negócio que eu peguei pra... Pra fazer eu ficar... Tipo, no modo livre, só que quem... Esquentar. Gente! Isso daqui é muito bom. Isso! Agora eu posso ficar... Encheu de... É! E eu posso... Se divertir aqui. Tipo, no modo livre aqui. Uh! Porque eu peguei aquele negócio... Aquele negócio... Dava o poder de você... Poder andar em tudo. Você pode... Você pode... Poder ir tudo. Gente! Vou subir na parede. Vou ver se eu consegui até o teto. Porque eu já fui até o teto. Eu já disse nesse vídeo? Não sei. Eu não sei. Mas eu vou tentar escalar o teto. Uou! Gente! O que que tá acontecendo aqui? Continuo. Gente! Já tá teto! Gente! Gente! Já tá teto! Já tá teto! Já tá teto! Já tá teto! Não! Agora vai! Vai! É rio! Oh! Uou! Gente! Uou! Nossa! Que da hora! Dá pra ver a cidade! Sol ali! Isso aqui ficou meio bugado! Parece que eu tô no lado ali! Gente! Oh! Não! Espera aí, gente! Voltei! Voltei! Já compartilha com seus amigos aí! Chama eles pra assistir! E já deixa o seu like! E já deixa o seu like! Compostibilidade! Compostibilidade! Não! Não! Não tem jeito! Você se joga com L1! Ou você faz... Eu acho, né? Ou você fez assim... Eu acho que se eu fazer 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 assim... Eu sou o lixo por acaso! Eu sou lixo! Me jogaram no lixo! Papai, me salva! Espera, vou cho... Vou, vou, vou... Ô, Gustavo! Eu sou um lixo! Ai, mas olha isso! Não! Eu sou um lixo sim, Gustavo! Olha ali! Olha ali, Gustavo! Eu sou um lixo! Uou! Uou! Tá bugado! Tá tudo bugado! Ah, agora entendi! Não, solta! Isso! Isso, amiguinhos! Cai aqui e... Eu sei o que eu quero te fazer... Eu sei o que eu quero te fazer, mas... Eu não sei... Como faz... Onde que é pra... Pra subir... E pra mim... Se esquentar, né? Não sei... Eu acho que é... Eu sei o que... Tchau... Eu sei o que eu quero te fazer... Eu sei o que eu quero te fazer... Gente, será que eu pulo ali? Deixa eu ver o lugar que pode ser se esquentar. Que pode ser se esquentar. Acho que é meu lugar. Gente. Confiamos na torrada. Não, ela não foi. Gente. Não, ela não foi. 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 Agora entendi. Não, ela não foi. Não, ela não foi. Não, ela não foi. Não, ela não foi. Não, ela não foi.